Envolveram-se na colisão uma van escolar e uma EcoSport. A Outlander, que estava estacionada, também foi atingida. Foi por volta das 13h20min desta sexta-feira, na Rua Ibiporã, com a Rua Tupinambá, no bairro Parzianelo, em Pato Branco. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas ninguém sofreu ferimentos, avarias nos veículos.